Tentei muitas vezes fazer com que Francisca se tratasse, mas ela sempre se recusava. Ela brigava muito comigo, Vitória, era um inferno. Me acusava de não dar atenção a ela, ao Daniel. Houve um período que eu tive que me afastar. Trabalho, minha clínica estava em expansão, mas nunca descuidei do meu filho. Eu não quero me separar de você. Ele vai seco, agora sai da minha casa. Está dizendo bobagem, sai da minha casa. Essa casa é minha, sai da minha casa. Essa casa é minha, vai embora daqui. Eu só quero meu filho, meu filho é só meu. Quando você voltar ao normal, nós conversamos. Só meu, franciscamente. Quando eu soubesse o que eu fiz, eu nunca te amei. De verdade, gostou. Delirando. Você está dizendo bobagem, uma coisa não é o cara. Gostou do que eu disse? Pô, 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 me escuta. Se você soubesse o que eu fiz, você nunca ia me perdoar. Você ia me odiar. Sabe por quê? Que você ia me odiar? Porque você só pensa em você. Não é assim. Você nunca enxergou nada. Você nunca me enxergou. Ah, me sopa! Você não presta atenção em mim. Um dia... Ela quis vir morar aqui nessa casa. Eu fui contra, óbvio. Eu não queria ficar longe do Daniel. O Francisca estava se tornando uma pessoa cada vez mais difícil de se conviver. Eu adoraria ter outro filho com você. E o Daniel também. Queria muito irmãozinho. É muito chato ser filho único, Francisca. Ai, para com essa ladainha, Ricardo. Eu não quero mais ter filhos. Você não vai me convencer. Eu já tenho um filho. Um único filho que eu amo. É o Daniel. Não quero mais filhos. Ah, você vai acabar mudando de terra. Eu não tenho talento pra maternidade. Não sei se você já ouviu falar, mas há mulheres que não têm instinto materno. Eu sou uma delas. Então você tem duas saídas. Primeira, ou você se conforma. Ou nós nos separamos. E aí você arruma aí uma parideira pra dar pra você a prole que você tanto quer. Olha o que você tá dizendo. Ai, como você me irrita! Saco! Não precisa ficar nervosa assim. Não corre! Espera aí, Francisca. Francisca! Parecia que alguma coisa a deixava amargurada. Eu tentei muitas vezes. Fazer com que ela se abrisse comigo. Mas isso só aconteceu... No dia da morte dela. No último minuto, Vitória. Ela falou... O motivo... De tanta angústia. Eu vou te levar daqui. Que amor. Não, 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 não. Você precisa sair. Eu vou levar você daqui. Escute. 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 O que é que lhe disse? Que o Daniel não era meu filho. Não, não, não... Amém.